Precisamos de leis mais duras em relação à corrupção e precisamos colocar na cadeia como a Justiça Federal, Ministério Público, a própria Câmara tem que fazer o seu trabalho, né, de extirpar aqueles que resolveram acabar com a vida do povo brasileiro. Quem seria? Eu diria para você que existem várias pessoas, nós temos uma, estou da CPI da Petrobras, nós temos uma organização criminosa que se instalou no país, para acabar com o país. Eu vejo hoje como o caminho é o impeachment, não existe outro, e as pessoas responsáveis por essa quadrilha, essa organização criminosa tem que ir para a cadeia. O líder ainda não caiu.